Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Manuel Loff, saúdo pelo tema que hoje aqui nos traz, que eu confesso me intrigou porque quando vi a Defesa da Democracia, achar isto é um tema que mais dia menos dia, a própria Iniciativa Liberal há de trazer este plenário, um tema que nos podia unir, que há uma coisa rara nas nossas duas formações políticas e, de facto, na sua intervenção evoca o cinquentenário do Congresso da Constituição Democrática de Aveiro e, sim, essa exceção democracia, a necessidade de roubar uma tirania, uma ditadura, estamos juntos. Portanto, o problema não é a nossa concepção democracia de há 50 anos, é a nossa concepção democracia hoje e eu comecei a me interrogar porque é que é para o PCP a democracia hoje. E o vosso programa esclarece, me diz que é a democracia avançada e eu tentei perceber os quatro pilares da liberdade política, económica, social, cultural, eu sou deputado. Há de haver fotografias da Iniciativa Liberal a descer à Avenida de Liberdade, no 25 de Abril, que os senhores democráticos e avançadamente não queriam, mas há fotografias nossas a descer com uma faixa a dizer liberdade política e económica social, portanto também não deve ser bem a mesma coisa. Então como é que podemos perceber o que é que é a democracia avançada para o PCP? Podemos, por exemplo, olhar para os países onde foi implantado o comunismo, mas os senhores dizem que não foi implantado lá nenhum. Há 175 anos no Manifesto Comunista ainda não houve tempo. Houve algumas décadas de construção de socialismo, dizem os senhores, e há alguns milhões de mortos já agora, mas não houve comunismo, portanto por aí não conseguimos chegar lá. Outra maneira de perceber o que é a democracia avançada é ver os regimes que os senhores gostam. E aí temos a Rússia imperialista de Putin, temos a China de capitalista de Estado de Xi Jinping, temos Cuba, temos a Venezuela e parece que há dúvidas dentro do Partido Comunista sobre a Coreia do Norte. Portanto, aqui, se as referências de democracia avançada são estas, Sr. Deputado, lamento, não é nem muito avançada e certamente não é democrática. E eu aconselho que o Sr. Deputado é um estudioso e um ideólogo também do Partido Comunista, sabe que a democracia avançada ainda por cima é só o primeiro estágio, a seguir não vem o socialismo e depois vem o comunismo, é implantado obrigatoriamente por revolução, porque não há outra maneira. a pergunta que eu deixo retórico-filosófica é, esta revolução irá a votos, ou também é avançada? Muito obrigado. Muito obrigada.